Nunca tinha visto não, mas uma suruba de jumento com égua Não é suruba não, é... Mas o Jego parece que não tá levantando o negócio aí É rapaz, é lá atrás, é doido É atrás, tu quer comer a cabeça da égua Assim não, o jumento É isso, agora a égua quer jumento